Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série no LEGO de Rescue World para fazer mais uma área 100% para ajudar vocês aí, quem tá perdido no jogo, chegar no 100%, né? A gente tá fazendo as áreas 100% aqui do jogo. Certo? Vamos lá! A próxima área é esta área aqui, ó. Aliás, a área do vídeo passado foi Capim Alto, né? Se você não assistiu, assista para você pegar a dica lá de como fazer o 100% dessa área. E a área de hoje é Centro de Comunicações. Essa área aqui... Essa área, na verdade, tá bem tranquila. Ela só tem uma corrida e seis blocos de ouro. Que, na verdade, na corrida você já ganha um bloco de ouro, então só tem cinco blocos de ouro para coletar fora a corrida. Tá bem tranquila. Eu acho que é a última área. Deixa eu ver aqui. Deixa eu afastar a câmera. Calma aí. Pronto. E, certo, da Ilha do Jurassic Park 2 é a última... É porque eu não lembro o nome das ilhas, tá? Mas da Ilha do Filme do Jurassic Park 2 é a última área 100%. Eu não vou me teletransportar para lá porque eu vou andando aqui, curtindo o parque. Enquanto eu peço para você que é novo se inscrever, deixar o like e, se for possível, não for pedir demais para você me seguir no Instagram. Beleza? Vai me ajudar bastante. Bom, a área é próxima, né? Então não precisa se teletransportar. A gente já está chegando aqui, mas se você quiser pode se teletransportar para ela. E, prontinho, já estamos na área. Aqui não tem nada. O que é isso aqui? Isso aqui deve ter sido usado para acessar as missões durante a história, durante a campanha, né? Da história, quando você começa o jogo. Vamos lá. Os blocos estão todos pertos uns dos outros. Então não vamos ter muito problema aqui, não. Vamos usar o meu dinossauro aqui, um dos meus dinossauros mais queridos aqui, favoritos. Eu vou até deixar o marinheiro aqui, né? Como personagem aí. Vamos usar o dilofossauro, cara. Aquele que cospe ácido, né? Tem um cuspe ácido, ó. Olha lá. Bloco de ouro. Por ter destruído a placa ali com o símbolo do Jurassic Park, né? Com o cuspe ácido do dilofossauro. Se eu não me engano... Calma aí. Tem um bloco aqui atrás. Tem alguma coisa que tem que fazer aqui atrás. Isso mesmo, meus amigos. Isso mesmo, ó. Não estou ficando doido. É que você tem que colocar um personagem pequeno. Nesta vez eu vou colocar o Gray Mitchell. Pronto. Vamos lá, Gray. Certo. Entrou ali na porxinhola. E aqui, o que temos aqui, meu amigão? Temos aqui, na verdade, um vidro para ser quebrado que já apresenta ali o... A sugestão de personagem que é a Lexi Murphy. Entretanto, se você quiser usar uma personagem diferente, tem a Zara também que ela consegue gritar bem alto, meus amigos. Calma aí. Eita, eu troquei de personagem sem querer. Não pula, não! Porque um personagem acompanha o outro, então, às vezes, ele acaba pulando daqui lá para baixo. Eu vou ter que subir tudo de novo. Olha lá, cheguei perto ali. Quebrou. Você pode usar a Lexi Murphy também, se você quiser, né? Eu estou usando um personagem diferente, não os personagens mais óbvios que tem aqui para usar. Já aproveitando aqui a carona que a gente caiu lá de cima até aqui. Vamos precisar de um Raptor. Dessa vez eu vou colocar um Raptor mesmo, de fato. Vou colocar aqui o Raptor personalizado. Nem sei como é que ele está. Ele está aparecendo. E eu acho que esse Raptor aqui é o Raptor que eu criei para o... Como é que é o nome dele? O Flecha dos Incríveis. Se eu não me engano... Ou é esse ou é parecido com esse, tá? Assiste lá no canal que eu fiz um dinossauro para o Flecha de Os Incríveis, tá? Ok, vamos seguindo aqui. O Faro aí do Raptor. Para onde foi o Faro agora? Peraí. O Faro está aqui na ponta e vai descer. Provavelmente vai descer lá para baixo. Aí. Não está aqui, ó. O Faro ainda está aqui. Não, o Faro não vai descer, ó. Vai ficar aqui em cima. Caraca, cheiro infinito, velho. Ele nunca chega no seu destino, ó. Ele está farejando, farejando, farejando. E não... Aí, ó. Achou, achou. Está aqui, ó. Calma aí. Deixa eu me afastar e voltar que eu acho que ele interage, ó. Pronto. O que você achou aí? Bloco de ouro. Bloco de ouro. Vamos fazer a corrida com o Raptor mesmo. E... Eita. Nossa, a câmera... A câmera me trollou, gente. A câmera me trollou. Vocês viram? A câmera estava retinha e ela virou para trás. Aí, tipo, eu não soube onde que estava o checkpoint. Vamos lá. Agora não me trollou mais, não. Isso. Isso. Ok, ok, ok. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Ok. E agora o próximo. Ih, rapaz. Está ali em cima. Como é que eu subo ali? Sobe, Raptor. Sobe, Raptor. Olha o tempo. Olha o tempo. Ih, rapaz. Não. Não deu. Caraca. Não deu certo. Vamos voltar. Vamos voltar. Pronto. Subiu. Vamos de novo, né? Fui pego de surpresa ali. Porque eu realmente não lembrava que tinha que usar aquele... Aquela cama elástica ali. Pronto. Ok. Essas corridas de dinossauro, quando for com o dinossauro, eu recomendo que você use algum daqueles cabeçudos, né? Porque ele consegue... Você consegue segurar o botão dele correr e vai bem mais rápido chegar nos checkpoints, né? Vamos aproveitar que estamos aqui em cima. Aqui tem mais um bloco de ouro que vai ser usado o Compsognato. Vou pegar até o Compsognato personalizado. Até aqui. Prontinho. Beleza. Esse aqui é só passar por esse tubo aqui, ó. E pegar o bloco de ouro. Não tem... Nenhuma dificuldade, meus amigos. Não tem dificuldades. Deixa eu voltar agora. Voltei, voltei, voltei. E lá na frente vamos precisar de mais um dinossauro. Deixa eu já até colocar ele aqui, ó. Eu vou precisar de um dinossauro cabeçudo, né? Ih, mas não dá pra colocar agora no momento. Então deixa eu sair daqui primeiro. Deixa eu voltar lá pra baixo. Aí eu coloco o dinossauro que eu precisar. Prontinho. Então, precisamos de um dinossauro cabeçudo ali, ó. Pra quebrar aquela parede rachada, né? Neste caso, temos várias opções, né? Temos aqui a BB Triceratops. Eu chamo de bebê no feminino porque parece uma menina, né? Temos também o cabeçudo aqui, o Paxefalossauro. E por enquanto só. A não ser que você pegue algum grandão e traga até aqui. Eu vou usar a BB Triceratops. Faz tempo que eu não uso ela. Eu gosto de usar ela também. Pronto. Quebrou ali. E agora aqui dentro vai ter que trocar, infelizmente. Eu vou manter a bebezinha. Não, é porque eu quero manter o marinheiro ali. Eu quero manter o marinheiro. Eu vou trocar pro Raptor aqui. Desculpa aí, gente. Pronto. Aí eu uso aqui. Prontinho. Soltou. Abriu do lado de cá. E aqui está o bloco de ouro último, né? Eu imagino que seja só quebrar. Vamos deixar o marinheiro fazer alguma coisa que ele não fez nada aqui. Ih, eu acho que não é quebrando, não. E eu acho que vai ter que consertar o carro, amigos. Vai ter que consertar o carro. Eu não quero trocar o marinheiro porque vai ser o meu personagem. Aliás, o marinheiro, olha só que interessante. O marinheiro, ele pode entrar no... Na verdade, não. É o marinheiro, tá? É o tripulante do iate, ó. Ele pode entrar no escuro porque ele tem aquela lanterna vermelha ali no bolso dele. E ele tem também a cordinha. Então ele pode também, ó, puxar coisa... Eu não sabia, gente. Não sabia, tá vendo? Descobrindo as coisas aqui, ó. Vou colocar o único que eu conheço no momento que conserta coisas, que é o Paul Curby. Aliás, tem o Paul Curby de DLC aqui, ó. Montana. Vou colocar ele aqui, ele consegue consertar coisas. A não ser que esse não consiga, né? Ele consegue, ó. Tá vendo? Não tô errado, não. Belezinha. Saiu do motor do carro ali o bloco. Eu vou deixar o marinheiro pegar porque ele não fez nada aqui, né? Eu tô chamando de marinheiro porque parece um marinheiro, né, gente? Beleza, o marinheiro pegou o bloco de ouro. Foi a única coisa que ele fez nesse vídeo. Foi a única coisa que ele fez. E vamos ver se a área tá 100%. É... Centro de comunicações. Uma corrida completada. E seis blocos de ouro coletados. Então esta área está 100%. E não só isso, como a ilha toda já está 100%, tirando o fato de comprar os personagens. Eu vou fazer um único vídeo comprando os personagens dessa ilha aí. Eu não vou dizer todos porque alguns eu já comprei aí porque eles estavam me batendo. Se você assistiu os vídeos anteriores, eles estavam me batendo. Eu tive que comprar porque senão eles não iam parar de me bater. Mas eu vou comprar todos os personagens do jogo inteiro num único vídeo. Eu vou fazer um vídeo bem grande, bem legal, pra gente comprar todos os personagens do jogo inteiro. Beleza? Se você gostou do vídeo, te ajudou e se divertiu, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e se possível me segue no Instagram. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!